Aparentemente melhor, vamos ver o que vai acontecer. Ai, ficou com medo. Olha lá, ficou com medo. Olha. Salve, salve galera, aqui é o Rossi. Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo jogo de dinossauros, galera. Eu falo de Pet of Titans, galera. Vamos jogar pela primeira vez, espero que vocês gostem. Assente o vídeo até o final. Bora jogar. Vamos pro play game. A gente tem várias coisas. Por enquanto a gente tá jogando só uma demo, tá? Tá vendo aqui? Como vocês podem ver aqui é só uma demo. Certo? Então tem várias coisas. Combate, movimento, tem várias outras coisas. Por enquanto a gente pode customizar os nossos dinossauros. Não sei o que é isso aí, não sei. Talvez ver a inteligência artificial jogando, né? Com o modo espectador. Pode nadar. Tem a passagem do dia e do... Talvez tenha... Não. O que tem nessa demo? Multiplayer mapa exploração e single player mapa exploração. Poder caracterizar nossos dinossauros, inteligência artificial, passagem do tempo pra noite e nadar. Isso é o que tem. Certo? Vamos ver aqui no single player. Enter the world. Olha que louco. Olha que louco. Olha que louco. Nossa. Olha que show de bola, velho. Olha que bicho bonito, velho. Comandos, né, cara? Vamos ter que descobrir na raça. O jogo tá bem bonito, mas meu amigo tá bonito pra cacete, cara. Olha como tá bonito esse jogo, velho. Beautiful, beautiful. Olha o pulo. Que da hora. Pegar nós. Pegar nós. O que eu tô gostando é do desempenho. O jogo tá muito, muito bonito e o desempenho é muito bom, cara. Não tá pesado. Tá levinho. Vamos ver se a gente consegue nadar. Viver os comandos. Olha que bonito esse rio. E essa lagoa. Quebra o pé, será? Ah, não é todo mundo que pode nadar, não, ó. O cara aqui não pode nadar, não. Olha aqui. Planeta bacana. Queria ver se eu achasse uma... Nossa, já tá de noite. Nossa, você ficou de noite muito rápido, velho. Os comandos são parecidos. Achado, pá. Olha o bot, né? E tal. Pode entrar em contato. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu não gosto no The Isle é que você quebra a perna muito fácil. Vamos ver se eu quebro a perna fácil. Recentemente, não. Você não é realista, mas o The Isle, ele quebra muito fácil, tá ligado? Então, chega a ser irritante, velho. Olha que bonito a noite. Talvez não tenha Night Vision, porque a noite, pelo visto, não fica... Muito escuro, né? Enter Glass Crater. Isso é interessante. Por quê? Porque o jogo, ele ficar muito escuro, é realista. Só que... Sei lá, cara. Videogame, né, velho? Não precisa ser tão realista assim. E de noite é legal jogar também. Aí, quando fica de noite, ninguém quer jogar. Todo mundo fica saindo do servidor pra poder esperar ficar de dia. Então, não adianta nada você botar um negócio realista que ninguém gosta. É mais fácil deixar assim, ó. Tá de noite. Todo mundo sabe que tá de noite. Entendeu? Fica difícil de ver do mesmo jeito. Não precisa de Night Vision. E dá pra jogar. Tá legal. Tá um clima bem legal. Eu vou sair desse modo aqui. Ó, galera. Fui no modo de inteligência artificial, galera. Que é o modo pra gente ver... É, como espectadores. Pra gente ver os bichos andando por aí. Entendeu? Observando, né, mano? Pra observar. É um modo bem legal. A gente fazer umas... Umas imagens. Capturar umas imagens. Esse modo aqui é bem interessante. Esse e o replay. O jogo tá prometido pra sair ano que vem, né? E já tá bem desenvolvido, cara. Isso é bem legal, porque... A tendência vai ficar cada vez melhor, cara. E ó, nosso bitelão aí, ó. Ó, que da hora, ó. Metriacantossauro. É isso? Ó, tem outro cara ali, ó. Esse aí, meu. É, exatamente. Da hora, cara. Esse cara que tá aqui. Campontossauros. Ó, pra quem estico. Aqui, ó. Dinossauro, eu acho um pouquinho feio. Eu não gosto muito dele, não. Tem um pouco feio. Não, o modelo. O modelo tá muito bem feito. Vai ter umas frutinhas aqui, ó. Aparentemente, melhor. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Ai, ficou com medo. Olha lá, ficou com medo, ó. Olha. Nossa. Ele parece que tava indo, que a gente tá aqui, e tá indo na volta. A gente bate na árvore? Poxa. Mas não vai bater na árvore. A gente é tipo um espírito, né? Ele tá indo pros outros caras ali, ó. Tem uns dinossauros ali na frente, ali, ó. Passando lá na frente, lá, ó. Vai ficar bravo, galera. Vai ficar bravo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, Xantunga, mano. Xantunga, 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 velho. Xantunga, é bolado. Lá, 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 lá. Vai ficar bravo. Ah, que da hora, velho. Ataca ele, ataca ele. Tá com fome, não? Tem animação de ataque ainda, galera. Ó. Ah, não. Lambiosauro? Não é muito pequeno pra Xantunga. Ó. A gente fica observando eles. É um modo pra ver como que eles vão se comportar. Nossa, o que é isso? Bar... Baros Boldia. Baros Boldia. Olha que bonitão. Ah, esse aqui é maneiro, hein? Esse aqui eu gostei, hein? Ó. Será que é carnívoro? Acho que não. Entendeu? Esse é o modo de observação, galera. É bem legal. Só que a gente quer jogar, né? Vamos ver se a gente acha... Ó, galera. Vamos jogar com o Sushomimo. É Sushomimo, só que tem. Pra gente ver o modo de... De... De nada. Pra nadar. Olha que bonito. Olha que animal incrível, velho. Olha que bonito, velho. Nossa, que animal bonito, hein? Fala que não. Olha isso. Não, esse aqui é pra gente nadar. Por enquanto, acho que é só ele que nada. Ele nada nesse lugar aqui, ó. Olha! Que da hora, velho. Que irado, velho. Nossa, olha o sistema de água. Como é que já tá, cara? Que bem feito, velho. Galera. Como que ele é o caçador da... Ele é tipo um jacarezão doidão, né, velho? Ah, sistema de nada tá bem legal. Olha. É que depois tudo vai ser implementado. Eles estão fazendo separado. Pra depois colocar tudo no mundo, galera. Entendeu? Tá muito bem. Volto a fazer um efeitozinho na água, né? É um sprayzinho, mas isso... Mas, ó. A física da água já tá se comportando da hora com... De acordo com o animal. Muito legal. A gente tem o nosso pescador aqui, né? Meio... Lembra um pouco do espino e tal. Lembra um pouco, né? Da hora. Gostei, hein? Vamos testar mais alguma coisa. Ó. A gente já testou a exploração. Testamos aqui a inteligência artificial. De água e água, não. Monteperno. Monteperno não tá pra jogar ainda, galera. Monteperno não tem ninguém. Vou testar aqui as características pra mexer no nosso queridão aqui, ó. Vamos mexer no... Nos puxos. Vamos ver, mano. Vamos editar. Aqui é a skin normal, né? Teneresis. Teneresis. Não dá pra mexer. Olha, tem as skins da hora, hein, velho? Só dá uma olhada pra ver, porque já tá tudo fechado, né? Dizem que vai ter missões nesse game. Que vai ser bem legal. É bem interessante se tiver missões. Tem essas patinhas. Ó. Várias cores. As paternas diferentes. Olha esse aqui. Albino. Caraca. Que doideira, velho. Bem legal, galera. Olha esse aqui. Coisado. É... Zebrado, velho. Que bonito. Muito legal. Olha. Vai ser legal, porque mesmo você mexendo com... Com o bicho, você... Mesmo jogando com o mesmo bicho, o servidor, vai ter bichos diferentes. Isso que é o legal. Certo? Bom. Eu acho que... A gente tem que abrir as paternas. Bom. Característica. Já jogamos exploração. Exploração não tem aí. Quando eles colocarem aí na exploração aqui, ó. No single player, vai dar pra jogar bastante. E aí, acho que eles têm que colocar os ataques também, ó. Só que o próximo que eles vão colocar é pra pescar. Depois os combates. Eles vão fazer os combates. Depois o sistema de quest. E por último, esse daqui. Que eu acho que aí já é o jogo completo mesmo. Então, na próxima atualização, eles vão colocar o sistema pra pescar. Tá aqui, ó. Com o insumo. Depois o combate. A gente não tem combate ainda. Por isso que não adianta misturar os servidores. Nem tem multiplayer também. Certo? Então é isso aí, galera. A gente ficou um pouquinho de Patch of Titans, certo? Conforme for saindo as atualizações, a gente vai fazendo mais vídeos. Então, se inscreve no canal já. Deixa o gostei aí. Se tiver interessado no game, o link tá pra dar uma olhada no site lá. Tá na descrição, certo? Você dá um clique aí. Dá uma olhada lá pra ver se vocês têm interesse. E é nóis, galera. Deixa o gostei. Se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! Tchau! 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 Tchau!